Eu sou Facundo Falcão, um zagueiro proveniente do Uruguai. A minha característica é mais um jogo parecido com o Lugano, que eu jogava no São Paulo. E também a minha característica é de trabalho. Sempre vou estar trabalhando pelo clube, sempre de menos para mais. É o que é Facundo Falcão. É isso mesmo, é a raça, já tem a sangue, mas é um trabalho. Você vai me ver se tem oportunidade no jogo. Pelo manto tem que dar vida. No Uruguai se fala muito que tem um compromisso com o time, tem que ter a personalidade que o time é parte sua. Então, com o meu time não vai brincar. É sobre a personalidade que tem atrás do Uruguai. Primeiramente, tenho a oportunidade de agradecer à diretoria do Paraná, agradecer ao clube pela oportunidade, sendo jovem, um clube tão importante como o Paraná, que tem um manto pesado, tem uma história boa. Um clube grande do Brasil, no Uruguai se está escutando falar do Paraná. De verdade, estou muito agradecido, agradecido com Deus também pela oportunidade na fé. E, sinceramente, é uma oportunidade boa, uma oportunidade que eu gosto muito do desafio. Então, é uma oportunidade para aproveitar, para trabalhar seriamente e para assumir. Primeiramente, encontrei um elenco com muito profissionalismo, mas um grupo jovem, mas tem muito vestuário que se fala, tem muito profissionalismo, tem muita rodada em si. Um grupo bonito. Quando eu cheguei, já o grupo, desde o primeiro dia, me abraçou e foi muito bom. Eu acho a torcida do Paraná muito parecida com a torcida do Uruguai, que tem essa paixão pelo time, que tem essa garra que não pode deixar o time cair. Mas eu vou falar para o torcedor que fique tranquilo que a gente está no trabalho. É um grupo jovem, um grupo jovem que tem fome, que tem fome de ganhar. Mas tudo o que deixa nos trancados, vai mudar tudo o possível. O que o torcedor do Paraná vai ver, vai ver a entrega do nosso time, vai ver a entrega de cada jogador. O profissionalismo total, vai ver o que eu falo sempre, pelo manto, até não sair sangue dos olhos. Cada jogador daqui do time, eu boto a mão no fogo, que não vai deixar de correr a última bola, não vai deixar de lutar pelo manto. Assim que pode ficar tranquilo, que eu sei que o Paraná está num momento que não é muito bom. Mas vamos sair na frente, vamos sair em adelante. comigo, sabe qual 약간 é muito bom? O tecido tem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau.